Salve rapaziada, videozinho aqui rápido, sem enrolação, falando um pouquinho sobre equipamentos. Prestem bem atenção no que eu vou falar, porque não é qualquer equipamento que você vai equipar ou comprar. Muito pelo pior, se você for comprar, compre com sabedoria. Vou abrir aqui o meu equipamento e mostrar detalhes pra vocês. Eu tenho aqui um equipamento de nível 5, e aqui tá os status dele, ó. 68 mais 36, defesa mágica. Ele tá constando que ele é melhor que o meu. Ué, Clem, ele é mais 5, melhor que o seu. Por que você não tá usando? Justamente porque o que eu tô usando, mesmo sendo mais fraco, ele é um equipamento de conjunto. Então, ele me ajuda em várias outras coisas. O que seria um equipamento de conjunto? Ele é um equipamento que tem itens e atribuições que você, conseguindo juntar todos eles, vocês formam um equipamento e libera alguns atributos especiais no seu equipamento. Por exemplo, esse set de platina, ele tem um conjunto aqui com 4 peças. Dessas 4 peças, quando eu consigo juntar todas elas, vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho cabeça, peito, cinto e bota. Eu ganho algumas coisas aqui. E ganho também experiência ao caçar 10% e aumento de ganho de moeda 10%. Ele me dá um XP, simplesmente por eu ter esse equipamento. Então, claro que quando eu vou pra ele, quando eu vou fazer uma outra função do jogo, eu utilizo o meu mais forte. Beleza? Então, pra cada item tem um conjunto que pode servir muito melhor do que só você pegar e sair equipando qualquer coisa no seu personagem. Como é que você compra e encontra esses produtos? Você pode clicar no seu set, conseguindo ele de graça. Onde obter? O jogo te informa tudo. Aonde você conseguir, como conseguir, como é que você vai fazer, aonde obter. Eu posso me mover aqui pro campo de bichão, ele dropa lá. Ou no P1 do vale oculto de bichão também. Então, eu consigo upar lá, farmar, cair esses equipamentos pra mim. Qualquer equipamento que você queira, você pode ver aonde tem esse equipamento. Ou outro modo de você conseguir, é indo no mercado. Três pontinhos. Mercado. E aqui você procura os itens que você deseja. Por exemplo, eu clicar aqui e escrever platina. Ele vai pesquisar todos os itens que tiver esse nome pra mim. E ele vai me passar aqui. Todos que tem esse S são itens de conjunto e você consegue aqueles atributos. E aqui você vê o valor que cada um tá sendo vendido. Listagem, você clica. Você vê aqui que tem 55 listado por 69. Dois listados por 80. Claro que aqui ele tá mais um, mais dois. Isso também influencia, beleza? Então, você conseguiria comprar por gold, caso você tenha. Ou vender e ganhar dinheiro. Clém, como é que eu ganho dinheiro? É um modo já que você tem de ganhar dinheiro. Você vai aqui. Ah, tá tendo muita procura por esses itens de conjunto. Vou ver onde dropa o item de conjunto. Vou lá, vou caçar, vou vender. E assim, eu vou farmando, montando minha conta, deixando ela mais forte. Tudo isso vai somar pra no final você ficar mais forte. Você ter um equipamento melhor pra upar, pra caçar, pra minerar. Pra tudo dentro do jogo. Não é só chegar aqui, equipar um monte de coisa e você vai ficar forte. Prestem atenção em cada detalhe que no final vai fazer a diferença, beleza? Beijo enorme no coração de todos e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Beijo enorme no coração de todos e até o próximo vídeo.